Amigos do Porto Ajo, está sempre que quatro horas, boa noite. Gente, eu estou vindo agora da igreja Nacional da Praça, onde eu conversei com as mães que fazem parte do movimento Mães que Oram, oram pelos filhos, aliás, que hoje completam nove anos. Vem que está uma casinha com o Joel, no Espeto Cia, confere a matéria que você vai gostar. Cariço, JC, o nosso grupo hoje comemora nove anos de caminhada. Como eu falei há alguns minutos atrás, a nível nacional, nosso grupo tem dez anos. O Movimento Mães que Oram já existe há dez anos. E além do Brasil, não é? E logo após a fundação do Movimento Mães que Oram Nacional, foi fundado aqui na parada de Nossa Senhora das Graças, o primeiro grupo, Mães que Oram pelos Filhos. E nós temos como carisma restaurar e orar pelas famílias. Esse grupo que completa nove anos, é o de Floriano ou é o geral mesmo? Floriano, o primeiro grupo que foi fundado no estado do Piauí, foi aqui na paróquia de Nossa Senhora das Graças. Esse nosso grupo que hoje completa nove anos de caminhada, de muita oração, de muita persistência. Tem momentos difíceis, JC, muito difíceis. Mas com fé, com oração e perseverança, a gente vence, sempre vence. Além de Floriano, outro estado do Piauí tem esse trabalho de vocês? Tem sim, nós temos várias cidades aqui do estado do Piauí, que tem, por exemplo, aqui em Francisco Aires, nós temos Landry Sales, também tem. Então, quase todas as cidades do Piauí, hoje tem Mães que Oram pelos Filhos. Como é feito o trabalho de vocês, o trabalho de oração? É o encontro presencial, pela internet? O nosso encontro é presencial, todo sábado, às 16 horas. A gente se reúne, nós temos três momentos. O primeiro momento, a gente faz a entronização de Nossa Senhora. A entronização de Nossa Senhora de Laçalete. No segundo momento, nós rezamos o Santo Terço. Nós temos vários tipos de terço dentro do movimento. Terço do clamor de mãe, terço da penitência, enfim, são vários. E logo após, nós temos um momento de formação. Que formação é essa? Nós temos formações bíblicas e formações que a gente recebe orientação do nacional, para a gente poder dar seguimento ao nosso trabalho. Então, são esses momentos que a gente vive aqui, aos sábados, às 16 horas, na paróquia de Nossa Senhora das Graças. Para as mães que queiram participar, como é que pode fazer? As portas de nossa igreja estão abertas para receber. Nosso coração também está aberto para receber. Qualquer mãe, qualquer vó, qualquer dinda, qualquer tia que queira participar. Aos sábados, às 16h30, todos os sábados. Parabéns pelos nove anos. Parabéns, não somente pelos nove anos, mas pelo que vem fazendo desse espaço de tempo, tá bom? Para todos vocês. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos a sua presença, viu? Agradecemos a disponibilidade dessas mães que vêm com sol quente, tem isso. Muitas vezes com sol muito quente, a pé, viu? Mas na certeza de que vêm beber da fonte, dessa fonte, que é Jesus, entendeu? Maravilha, seu sucesso. Mas que trabalho bonito. Parabéns para essa mãe, nove anos hoje, né? Então, é encantador o trabalho dessa menina, né? Muito bonito, né? E assim, é sorte daquele filho que tem uma mãe para orar por ele, né? E que elas continuem fazendo esse trabalho, que é um trabalho muito bonito. E não orando só pelos filhos dela, mas por todos os filhos. Por uma, a gente também. Pois é, a gente está, a população toda em si, o mundo todo está precisando de oração, né? A gente está fazendo por um momento muito difícil no mundo em todo. E que elas continuem fazendo esse trabalho, viu? Maravilha, nove anos hoje, olha só. Coisa muito boa, muito boa. E elas estão de parabéns e continuam fazendo isso aí, viu? Maravilha. Ó, sucesso para vocês, viu? Agora eu vou para a minha casa minha, e aí o que vai estar? Graças a Deus, cara, a gente está aqui, continuando com o trabalho, né? Meio dia, seguindo almoço, e à noite a gente está com espetinho, picanha, pizza, e continuando trabalhando, né? Graças a Deus, está todo mundo aqui no ponto para atender os clientes. Ó, maravilha. Para vocês, irmãs, um brinde de cajuína pelos nove anos. E uma boa noite aí a todos. Bom, então já está feito, quatro horas, com vocês.